Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Cá estou eu começando esse vídeo com o Barry, porque o Barry está muito carente, gente. O Barry e o Alan Bartoski estão muito carentes. Eu acho que vou ter que arranjar uma companhia para ele. Mas eu tenho medo de adotar outro gatinho e eles não estarem bem. Aí o que eu faço com o outro gato? Entendeu? O gato ou o Kiko? Aí eu estou com medo. Vocês que têm gatos, que pararam de me dar dicas também, né? O que eu posso fazer? É legal eu arranjar outro gatinho da mesma idade ou um filhote. Me ajudem, pelo amor de Deus. Bora lá para o meu Instagram para me ajudar, porque o Barry está carente. O Barry toda hora me quer, toda hora minha. Cadê ele agora? Gato minha, né, bebê? Enfim, deita aqui, vem. Bora para o vídeo de hoje? Mas antes de ir para o vídeo de hoje, eu quero falar com você aí, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal, aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai, deixa o seu like, porque eu sei que a minha queridona já deixou o like bem no início. Oi, oi, sejam todos e todas, muito bem-vindos. Muito obrigado. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Uma t-shirt velha. Uma t-shirt toda internacional. Porque hoje... Vou fazer... Vai fazer o quê? Uma descoloração global, gente. What? Sim, vou cometer esta loucura. Tá, pausa aqui. Gente, ela vai fazer uma global, mas ela já tem o cabelo loiro. É como mexer os cabelos dela, dá pra perceber que tem umas partes mais escuras, né? Misericórdia, queridona, misericórdia. Bom, muita gente enviou o vídeo dessa queridona, né? Inclusive, ela me conheceu por conta de vocês que falaram de mim pra ela, né? Quem quiser enviar vídeo pra eu reagir, é só enviar no meio rafabartoski, arroba gmail.com, beleza? Ah, outra coisa que eu ia responder. Vocês estão falando que o meu cabelo tá mais claro, né? Gente, eu não fiz nada. Ele só foi desbotando, tá? Outra coisa também que eu quero falar. Muita gente pergunta, ah, Rafa, como é que eu faço pra deixar o cabelo da cor do seu? Gente, tem vídeo no canal. Eu fiz. Eu fiz aqui no canal. Então, bora procurar aqui na playlist quando eu fiz esse cabelo, tá bom? Agora, bora continuar aqui no cabelo da queridona que vai descolorir o cabelo com mechas e com uma raiz crescida. Como é uma descoloração global, será uma descoloração de raiz às pontas, correto? Então, geralmente, as pessoas choram de dor pra descolorir. Isso, chora. Eu quase choro. Fazer uma descoloração global com o cabelo sujo. Não sou profissional, porém, eu gosto de trazer aqui várias dicas que talvez possam ajudar a vocês. Uau, chega das dicas. E agora eu vou compartilhar com vocês uma próxima dica que é o óleo de coco. Então, já vou passando aqui o óleo de coco no meu cabelo. Eu adoro óleo de coco, gente. Por mais que muitos leilos aí não gostem. Só para o óleo de coco entrar bem nos fios desse cabelo. Eu adoro óleo de coco. Lembrando que o cabelo já tá sujo, já criou uma capa protetora. E agora o óleo de coco, ele vai servir pra fazer uma outra capa protetora. Protege um pouquinho, sim. Protege, sim, gente. Não é? Tipo assim, minha nossa, como vai proteger? Mas é tão bonita essa cor, queridona. Vai ser muito importante pra ele realmente não ficar detonado. Já passei o óleo de coco por todo o cabelo, principalmente nas pontas, nesse contorno do meu rosto, que tem bastante descoloração no cabelo todo. Gente, mas esse cabelo tá lindo. Até com essa raiz escura grande. Também na marca Thay. Não sei se vocês já ouviram dizer sobre essa marca. Não, nunca ouvi falar. Gostei da caixinha. Mas eu comprei com uma amiga que tem um salão de beleza cinza pérola S.2. Eu comprei esse shampoo azul também, da mesma marca. Para o tonalizante vai OX de 10 volumes, da Revlon. O OX de 30 volumes vai para o pódio descolorante. 30 volumes para o pódio descolorante. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá, meu bebê. Ô, bebê. Vem, cadê você que tá resmungando? Já, já, eu sou todo seu. Calma. Deixa eu ver aqui qual que é ele, dona. Materiais. Com buca. Com buca. O que vocês quiserem chamar. Tigela. Pote. Moça, você tem pote? Quem já viu esse meme? E não se esqueçam das luvas, porque da última vez que eu descolorir meu cabelo, eu esqueci minhas luvas e minhas mãos ficaram correntes. Ai, que mãozinha bonitinha dela, pequenininha, gente. Só que, gente, seguinte. Eu vou preparar uma misturinha um pouco mais consistente. Isso significa que provavelmente vai ter uma concentração... Mais de pó. Vai ter uma concentração menor de oxíspos. E mais de pó. Porque senão vai ficar muito mole. Mole não é bom, não, porque escorre. E aí, vai acabar escorrendo pelo meu cabelo. Então, tem que ficar um pouco mais bonitinha. Quando eu ir a misturinha, ela já tá bem continuada. É azul o seu pó? É azul, né? Ela é azul. Vão fazendo a mistura. Vão fazendo a mistura de acordo com a quantidade de cabelo que for pedindo. Exatamente. Aos poucos. Isso. Não coloquei na raiz nem na... Isso. Gente, ela vai fazer... Como vocês podem ver... Olha, tem uma mecha escura bem aqui, ó. Eu tô batendo pó descolorante e oxíspos na raiz. Eu vou deixar a raiz pra fazer depois que descoloriu uma parte dessa raiz. É isso que eu ia falar pra vocês. Mas a Ana está falando. A parte do contorno ficou sem produto porque já era uma parte totalmente descolorida. Que ela tá passando. E aí, eu deixei apenas pra fazer a raiz e as pontas no final. E deixar a raiz sem passar. Passou tudo já? Passar em toda a raiz do cabelo. Certo. Você não passou aqui, né? Na frente ainda. Já preparei uma nova mistura de oxíspos. Dá uma pausinha aqui. Ó. Vocês viram que a primeira mecha que ela fez, ela passou... Vamos supor. A mecha é desse tamanho. Ela passou daqui pra baixo. Aqui tem loiro. Então, ela passou aqui e deixou esse tanto aqui de raiz crescida. O ideal, depois disso, é ter que colocar um algodão bem aqui, ó. Porque quando ela vira e soltar a outra mecha, Vai ficar um espaço. Sabe? Então, não vai pegar outra mecha em cima e manchar. Então, sempre vamos colocar um tufo de algodão entre as passadas de mechas. Pra não ir pra raiz. Porque senão, quando desce o cabelo, mancha. E tá super certinho. Só que vocês viram que ela tem uma mecha aqui escura. Provavelmente, essa mecha vai ficar meio alaranjada quando ela for passar em tudo depois. Por isso que é ruim escolher o cabelo inteiro quando se tem mechas. Fica várias cores. E onde está mais claro, né? Porque a gente quer deixar mais tempo pra poder clarear tudo, né? E onde tá mais claro, fica quase branco e... Cai. Né? Espero que não aconteça nada aqui. Continuando. Com pó descolorante. E agora eu vou acrescentar duas colheres de creme branco. E aí eu vou passar na raiz do meu cabelo, até as pontas, toda essa misturinha. Entendi. Ela vai passar então uma cremesada. É, vai tirar um pouco do poder de clareamento, né? Mas dependendo... Foi daquela aplicação. É... Eu fui separando mecha por mecha novamente. E passei mais uma misturinha de pó descolorante com OX. De 30. Mais as duas medidas de creme branco. Na segunda misturinha que a gente vai jogar em cima, com certeza vai pegar todas as regiões da cabeça, inclusive se havia alguma manchinha, no caso com essa segunda remessa de misturinha, a gente vai conseguir tapar tudo muito bem tapado. Na verdade, tapar não, porque descolorante não tapa nada. A raiz manchada, tá? Pra gente ter um trabalho mais uniforme. Eu marquei no relógio... Pausa aqui. Ó, gente, outra coisa, né? Quando a gente depois... Eita, a luz apaga... Barry! Sai daí, Barry! É o Barry que tá... Barry, sai daí! O Barry tá apagando a minha luz! Então, normalmente, quando a gente passa em tudo, parece que iguala, né? Mas é aquela velha história. Olha, pode falar, a gente não é inteligente. Então, ele vai clarear tudo por igual, mas de acordo com o tom que já tá. Se tá no tom 3 e clarear 3 tons, vai subir pro 6. Se tá no tom 7, 8, 9, vai subir pro 10. Entendeu? Então, é um bolo doido. Entendeu? É uma roleta russa. Mas, enfim. Bora continuar vendo aqui. É uns 10 minutos pra ficar com esse produto e depois eu vou tirar tudo. Outra coisa que eu não indicava é pra passar com o creme. E aí, segura na mão de Deus e vai, né, gente? E vai, né? Não tem melhor coisa que segurar na mão de Deus aí, né, gente? Não aqui, mas na vida. O meu finalizante pra jogar em cima de tudo isso aqui. Aqui, misericórdia. E vamos ver, né? Sinto muito medo de estar... Segura na mão de Deus. Mas, provavelmente, vai ter um pouquinho só. Também tô, torcendo muito. Mas eu torço com a realidade. Teremos que pensar, né, no plano B ou no plano C. Oi, gente. Voltei com o resultado apenas da descoloração que eu fiz. Estão vendo o que eu falei? Amarelo e branco. E tudo mais. E, bom, isso aqui foi o que eu consegui alcançar. O último passo é usar... Mas tá boa a sua descoloração, viu? Pra poder deixar o cabelo mais uniforme e com uma cor um pouco mais clara, né? Tenho aqui a tinta e eu estava... É que ela colocou pra trás, gente. Mas tá branquinho. Olha aquela outra queridona, lembra? É 1,5. Que não viu que ficou... Eu estou deduzindo que vai ser essa medida de OX. E agora eu vou colocar a minha OX de 10 volumes. Inclusive, na bula que eu estava lendo, mandam utilizar OX de 5 volumes ou de 10 volumes 3%. Tá, pausa aqui. Não, pausa não. Ela tá mexendo. Essas OX de 5 volumes, 6 volumes, é pra quando tem mechas. Por quê? Porque elas não têm poder de clarear. Ou seja, tem a mecha escura e a mecha clara. Ela vai tonalizar a clara e não vai clarear a escura, tá bom? Então, aqui você podia fazer com o de 10 ou de 20 pra igualar esse cabelo, viu? Porque ele tá bem desigual. Bem desigual. Você tinha que separar essa pecha aqui da frente também. Aqui diz também que é de 5 a 20 minutos. Sabe? Aqui diz também, ó. E pelo que eu tô vendo aqui, me parece que já tá pegando o tom. Tá, pega rápido. Então, eu vou deixar 10 minutos e vou dar uma olhadinha pra ver se eu tiro ou não, tá bom? Tá bom, tá bom. Tirei a tonalização e esse foi o resultado, gente. O que que eu fiz? Ficou bonito. Eu bati o secador, tá bom? E vim mostrar o cabelo pra vocês sem escova, primeiramente. Sem nada? E tá assim? Sem caquinha, sem fácil. Você tem progressiva, queridona? Sem nada. Tá muito bonito assim, hein? Eu gostaria de mostrar pra vocês como é que ele ficou, na real, sem escovar a gente. Esse cabelo. E vou voltar aqui e fazer um clipezinho pra vocês. Clipezinho? Ah, eu amo o clipezinho. Vou aparecer esculhambada. Agora eu tenho que aparecer aqui. Não, você não apareceu nenhuma esculhambada, queridona. Você apareceu linda sempre. Então, eu já volto com um clipezinho. Bora lá que eu me preparo aqui pra ver o clipezinho dela que eu tanto amo. Esse foi o resultado final. Lembrando que o meu cabelo ainda tem resto de tintura nas pontas. Então, é muito difícil de descolorir essa parte. Mas, mesmo assim, eu gostei do resultado. Até o próximo vídeo. Uau! Eu gostei! Gostei! Apesar, né? Apesar... Das desilusões, eu te chamei... Eu tô com essa música na cabeça. Ouve essa música. Essa música é linda, gente. É... Deixa eu te usar para curar. É linda essa música. Procura aí. Deixa eu te usar para curar. Procura aí no YouTube o que você acha. Essa música é linda. 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 Depois comenta o que você achou dessa música. Enfim. Vocês viram que aqui a frente dela, né? Ficou quase derretida, né? Não podia ter pego ali. E aqui também umas partes, né? Eu não consegui ver aqui embaixo como que ficam as mechas. Mas eu vi que tem uns reflexos laranja. Mas, ao todo, ficou ótimo. Ficou ótimo. Muito melhor do que umas famosas que a gente viu no vídeo atrás, né? Enfim. Lembrando disso. A gente tem que ver quando que é necessário usar a descloração com creme, né? E quando que é necessário usar a OX menor. Para poder igualar ou para poder não pegar nas mechas escuras. Tá bom? Sempre que for usar a OX menor, ela... Não sempre, né? Mas ela é mais específica para isso. Para não clarear mechas escuras. E, no caso, vocês viram quando ela estava ali com o cabelo dela com a... Com a raiz bem escura. E umas mechas escuras. Ela podia usar essa cor com aquela OX de 5 volumes no cabelo dela inteiro. Que não ia clarear a raiz. Mas ia tonalizar essas pontas dela. Ela podia ficar com cinza, com green hair nessas pontas loiras. E a raiz dela não ia clarear, não ia ficar laranja nem nada. Então, OX com menos volume é para isso. Para não clarear a raiz ou cores escuras de mechas. Tá bom? O que vocês acharam? Gostaram do cabelo dela? Eu amei! E é isso aí. Se você quiser enviar um vídeo para o Rafito, É só enviar no amigo rafobartosco.com Eu espero o seu vídeo. Eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau!